Nós é um montão de bom Deus Tenha certeza quando eu falar que isso é pra ti Eu sou um bom erro nesta campanha Esse meu eu quando entra nesta lida, nesta jornada Ele faz o nós acontecer com potência Portanto vamos dizer todos juntos assim Nós queremos, nós podemos, nós vamos, nós fazemos E depois dão um pulo todos e tirem os dois pés do chão Vocês vão conseguir tirar os dois de uma vez, tira um por vez, mas não desista E por favor, se for preciso, tirem o pé do chão